O que é melhor? O inglês americano ou o inglês britânico? Pelo amor de Deus, vamos solucionar isso de uma vez por todas. No vídeo de hoje, eu vou tentar solucionar uma dúvida de todo mundo que está começando a estudar inglês, de todo mundo que tem contato com o idioma. E além disso, eu vou falar de três mitos que são muito comuns quando se pensa no inglês americano versus o inglês britânico. Para começar um pouquinho de história, é óbvio que todo mundo sabe disso, mas explica muita coisa, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Pois é, que nem Portugal colonizou o Brasil e quando você compara hoje o português de Portugal com o português do Brasil, existem várias diferenças. A primeira é o sotaque, é óbvio que quando a gente ouve as pessoas falando o inglês americano, dá para perceber a diferença do inglês britânico, o inglês da Inglaterra, mas o sotaque não é somente o que é diferente entre esses dois tipos de inglês. O que acontece muito são dois tipos de diferença de vocabulário. Eu tenho vídeo aqui no canal e eu vou deixar linkado na descrição de diferenças sobre, por exemplo, calçada em inglês. Na Inglaterra, a gente chama calçada de pavement e nos Estados Unidos a gente chama de sidewall. Então é mais ou menos que nem fila e bicha, aquelas clássicos exemplos do português de Portugal e português brasileiro. Então tem vídeo sobre isso, eu não vou focar especificamente nas diferenças. Outro tipo de diferença que aparece bastante é na escrita. Então na Inglaterra, por exemplo, eu escrevo a palavra color com U. C-O-L-O-U-R. Color. E nos Estados Unidos eu não ponho esse U, fica só C-O-L-O-R. Então é uma coisa importante, principalmente se você for escrever ou ler em inglês. Mas e aí, qual que é? Mas e aí, qual que é o melhor desses dois? Na verdade, minha opinião treinada e experiente sobre o assunto é que o melhor é nenhum dos dois. Ou uma mistura dos dois. Hoje em dia, com o passar do tempo, com a globalização, com a internet, não adianta você falar só o inglês americano e não adianta você falar só o inglês britânico ou você entender somente um dos dois. Você sabia que hoje a gente tem mais gente no mundo falando inglês como segunda língua do que britânicos, do que americanos, do que canadenses como primeira língua? Então é uma galera da Itália, uma galera da Alemanha, da China, do Japão. É muito sotaque, muita coisa que faz com que você tenha que entender o inglês internacional. Você tem que ser mais flexível, você tem que ser exposto enquanto você está estudando a vários tipos de inglês, vários sotaques e várias escritas e vários vocabulários do inglês, para que você esteja preparado para falar com gente do mundo inteiro. Imagina se você se prepara só ouvindo Downtown Abbey e The Queen, sei lá, né? Tipo, filme sobre a rainha ou The Crown, sei lá. Aí você vai para os Estados Unidos, vai fazer compra em Nova York e não entende nada, ou então não vão te entender também. Então a gente precisa ter essa flexibilidade e o melhor jeito de fazer isso é estudar vários tipos de inglês. Esteja exposto e não se preocupe com saber que tipo de inglês é cada um. Com o passar do tempo, você vai conseguir entrar dentro das diferenças e vai conseguir ver claramente Ah, esse cara é irlandês, ah, esse cara é escocês, ah, esse cara é canadense. Dá para pegar com o passar do tempo e com a experiência que você tem dentro do inglês. Vamos falar então sobre esses três mitos e vamos totalmente destruí-los, para você não pensar mais nisso na hora que você estiver pensando em estudar inglês. Mito número um, teacher, o inglês britânico é muito mais correto, é muito mais formal, é muito mais lindo. Você pode até gostar mais de ouvir o inglês britânico, mas não quer dizer que o inglês americano seja mais pobre, ou que seja mais feio, ou que seja menos formal. Existem situações formais onde você vai usar o inglês britânico sem problemas, mas também existem situações formais que os americanos usam o inglês americano na hora de um discurso, na hora de uma reunião, na hora de falar com alguém importante, numa situação mais séria, existe o inglês americano formal, como existe qualquer tipo de inglês formal. Não tem nada a ver, são simplesmente diferentes. Mito número dois, teacher, não gosto do inglês americano porque eles comem palavras. Também não tem nada a ver. A diferença, a cadência dos dois tipos de inglês é diferente. Então, quando você ouvir alguém falando inglês britânico, tem um sotaque diferente. Mas o inglês britânico também come muitas letras, dependendo da região do Reino Unido, eles não pronunciam a letra T, não pronunciam a letra R como parte do sotaque. Então, essa coisa de que, ah, um fala mais rápido, gente, tem gente que fala rápido em qualquer idioma do mundo. Ah, um é mais pausado, nada a ver. Cada sotaque tem uma cadência e vai comer letras ou comer palavras do seu jeito, mas não tem essa diferença entre um e outro. Os dois são iguais nisso. Último mito é aquela coisa do teacher, eu não entendo esse sotaque, ou eu não consigo entender o sotaque australiano. Já tem um vídeo aqui no canal falando de inglês australiano, vou deixar linkado na descrição pra você prestar atenção nesse inglês também. Mas isso não existe. O que existe é que você vai entender o sotaque ao qual você foi exposto mais. Então, se você, de hoje pra amanhã, decide morar em Londres, naturalmente, com o passar do tempo, você vai entender melhor o sotaque britânico. Naturalmente, no mundo de hoje, a gente tem mais contato com o inglês americano por causa das séries, das bandas, dos youtubers, mas existe muita coisa em inglês britânico, inglês australiano, inglês sul-africano. Mas, naturalmente, a gente acaba, às vezes, se adaptando melhor com um do que com o outro por conta da exposição. Quanto mais você ouve, melhor você entende. É só você provar isso mudando pra Portugal. Em dois, três, quatro meses, você vai entender tudo o que eles falam, mesmo que seja diferente do português brasileiro. Espero que eu tenha te ajudado tirando esses mitos e tentando te ajudar um pouco com essas diferenças principais, os dois tipos principais do inglês. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários pra eu trazer mais coisas sobre sotaque. E assista os vídeos que eu falo das diferenças de vocabulários. Tem umas presenças especiais, umas collabs bem bacanas nesses vídeos. E deixa o like se você curtiu. Espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day Eu trouxe pra você hoje um exemplo de vocabulário na Expression of the Day que é bem típico da Inglaterra. É uma expressão idiomática que também é usada nos Estados Unidos, mas olhando, assim, a origem e aonde eles usam mais isso, é um pouquinho mais britânica. A expressão é to be over the hill. To be over the hill. Na tradução, o pé da letra tem a ideia de estar para lá do morro ou do outro lado do morro. A Inglaterra é um lugar cheio de morros, então deve ter originado disso. Mas o significado dessa Expression é estar velho. Ter muita idade ou ser de uma idade avançada. Não é uma questão legal de falar de alguém. Você pode falar de você mesma. Tipo, ah, I turned 36 last year. I'm really over the hill. Eu fiz 36 anos ano passado. Já tô ficando velhinha, não é verdade? Mas a gente sempre fala dessas coisas, né? Pra pessoa responder, não, você tá ótima, não tem problema. Então é um exemplo bem bacana de over the hill pra você usar e colocar aí na sua lista de Expressions of the Day. And bye!